E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com mais um vídeozinho, um PvP maluco para o Desperto Malaco de Dark Souls 3, tirando aquela chinfra nervosa e maravilhosa e cavaleirística nas arenas de duelo de mortos vivos de Firelink Shard. Tô jogando aqui no PC, personagem da vez é o 20 de vocês. Tamo no nível 125, com 40 de vigor, 40 de fortitude e 17 de vitalidade. Tamo bem parrudo, 38 de força e 39 de destreza, fazendo uma quality build quando a gente investe nos dois atributos no mesmo tanto. E hoje vamos fazer o cavaleiro mais clássico de todos os tempos, com a armadura inteira de cavaleiro, o escudo de leveling e a espada, que é uma das melhores do jogo com certeza, que a Claymore tá com a joia refinada no mais 10. Vai ficar com dano total de 490, segurando em uma mão, segurando em duas mãos. Quanto que fica? 518 é muita coisa. Dando a bufadinha, passando o cerol na mão, vai pra quanto? 638 é muita coisa, meu povo e minha pova. Tamo também com a adaga refinada mais 10 na mão direita, pra dar aquele reposte, parry, backstab. Tô com o escudo de leve, abençoado. Toda a armadura inicial da classe cavaleiro, que eu tanto gosto, é uma armadura muito eficaz mesmo. Anéis, clorete mais 3, favor mais 3, vida mais 3 e anel de vespa, pra fortalecer aquele crítico de todos os tempos. Então vamos ver o que que vai pegar nas pelejas. Tô fazendo essa build aqui porque eu gosto muito de jogar desse jeito. E a gente vai ver se funciona no PVP. Uou! E vamos lá pra primeira peleja do dia! Nosso primeiro adversário já vi que usa a chama piromântica. Então eu vou colocar a pílula de inseto vermelho pra me proteger de todos os males do fogo. Dá aquela bufada de raio na arma e partiu. Dá a cumprimentada, né? Afinal tem que ter educação. A educação já é de praxe. Belos primeiros golpes. Ele achou que eu ia abrir a guarda para o mesmo. Mas eu estou esperto. Na trocação a gente tá em vantagem. Hyper Armor da espada grande é coisa que nunca se viu antes. Já vai vir a serpente negra. E ele ia tacar uma chama negra logo depois da serpente negra, que também já é de praxe e acabou se lascando. Boa luta! Vamos aqui novamente na Arena Circular e Martelão de Ledo do Dremora juntamente com o Fu Ravel. Aí o bicho vai pegar, hein? Já estou me sentindo molestado e abusado por este cara. Opa! Rapaz! O bicho é brabo! Que combo maravilhoso! R1, R1, R2! Qual é se ele não contava? Boa, Vitinho! Mas de novo na Praça Circular, o que que tá acontecendo? Eu vou colocar na próxima pra vir em outro lugar, porque já estou enjoado desta arena. Red Hided Devil. É o demônio do cabelo vermelho. O que será que ele usa, hein? Piromancias? Passa a pílula de inseto vermelho. E digo, bora, meu povo, minha pova! Ele usa escudo e chama piromântica? Nunca vi um cara desse na vida. É, chama negra. Chama negra. É a magia mais usada pelos pyromancers. Oi? Oi? Vai tacar outra piromanciazinha? Tacou. Tome. É o spam de R1, maluco da cor, opa. Te peguei. Eu não tenho nada pra tacar nele, mas eu vou usar a minha daguinha. Vou tentar finalizar na daguinha. Ah, moleque! Lindo e bela luta! Os ataques dele não sugaram muito, porque estavam vindo só de fogo. Eu usei a pílula de inseto vermelho, aumentou minha resistência e deu tudo certo. Até que, enfim, mudamos de arena. O magão. Parece ser um magão puro mesmo, porque está com esse cajado aí de cristal. E ele, bufado em 60 de inteligência, é o mais forte do mundo. Ah lá. Já tacou a homie em Crystal Soul Mass. Vai querer me pegar no pulo. Contra o mago, vocês sabem que você tem que ir pra cima, né? Não adianta ficar embaçando, não. Porque a intenção dele é essa, é manter a distância. Tem que ir pra cima, não importa o que aconteça. Toma! Roll Cat! Roll Cat Master! Ô, louco! Tacou a espada Dark, mas mesmo assim não foi páreo. Eu devia ter colocado a pilulinha de inseto azul pra me proteger das magias, mas nem precisou. Uou, o que que a gente tem ali do outro lado? Alguém que vai vir com golpes Dark. Então vou tomar essa pilula de inseto preta. E agora a gente vai pro abate. Até rimou, hein? Corre, Forest! É o Forest Gump! Bora lá dar aquela bufadinha. É, me lasquei. O cara não está usando magias Dark, mas sim magias Milagres de Raio. Mas a arma é Dark. Isso eu sei. Tá, nóis! Violência! Consegui prender o bicho num cantinho. Muitos milagrezinhos vindo contra a minha pessoa. Belo combo que ele acertou. O que que foi isso, meus queridos? Deixa eu tacar alguma coisa nele. Porque o HP dele está abaixo agora. Vou tomar uma pílula amarela pra me proteger de seus raios. Vai morrer, hein, bicho? Morreu pra faquinha de guardião. Sempre nos salvando em momentos muito preciosos. Mas de novo esse mapa e o mesmo adversário. Da próxima eu coloco o mesmo pra vir em outra arena. Porque não é possível uma coisa dessa. Pílula amarela desde o início. E bora! Tem que estar pegando só nos contra-golpes. Contra-golpe é o que há. Vai, Pão Arte! Vixi Marola! Consegui uma bela proteção. Pra ao mesmo tempo tirar um bom HP dele. Caminho é só é Pão Arte mesmo, eu tô sentindo. Isso mesmo! Mais uma vitória contra Forrest Gump! Ah, moleque! Agora também eu trarei na... Dá uma de cinzas, aí eu gostei. Stream Sun. Qual seria o estilo de build desse cara? Eu acho que é... De milagres de raio também. Então vamos ver aqui. Magia Dark. Ah, ele usa o... O sininho de cristal. Pode soltar qualquer tipo de magia. Interessante. Tentar um concentrado. Quebrar a guarda. Nada. Que luta mais rápida, não? Essa arma aqui tem um grande potencial de dano. Sem contar o seu Hyper Armor. Que deixa praticamente imparável quando começa um combo. Pico Arquidragão com forte emoção nascendo aqui pela penúltima vez no dia de hoje. Papa! Olha o Papa ali. Vai ver que tipo de magia do Papa. Não sei. Mas parece que é um Sorcerer. Afinal está com a força da irmã Free Edges. Grande Free Edges. Está querendo me congelar de qualquer maneira. Não seja por isso. Eu uso aqui um musgo de geada. Fui para a trocação. Me lasquei. Com a Weapon Art da irmã Free Edges. Vamos ver se eu consigo dar um Parry aqui. Na Weapon Art. De Papa. Vem a Papa. Eu só estou de olho. Opa. É. Funcionou. Que delícia. 1053. O Riposte. Maravilha, Alberto. Vamos fazer aqui uma última lutinha. Escolhi o telhado de Lothric. Acho que ele ainda não apareceu hoje. Orphium. Ei, Orphium. Bora fazer aquela briga. Pílula de inseto vermelho. Ramo verde florido. Ai. Tomei na cabeça. Mas não é possível. Mas já. Aí, garoto. Ainda tenho chance. Tá por um, tá por um, tá por um. Vamos colocar a daguinha. A daguinha pode finalizar, mas também... Uma faca de guardião faz a mesma coisa. Ai. Quem vai vencer essa peleja? Façam suas apostas. Preciso de mana. Finalizamos com chave de ouro. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio de PVP. A Claymore. Como vocês sabem aí da minha opinião. Eu tenho uma queda por essa espada. Porque ela é uma das mais versáteis do jogo. Com toda certeza. Tem um grande alcance. O Moveset. É um dos melhores. Tem golpe perfurante. Concentrado. Tem esse aqui que varre a sua frente. Mais um perfurante quando segura em uma mão. Também tem a Weapon Art que quebra o escudo com o golpe fraco. Tem a Weapon Art que vai buscar com o golpe forte. Então você tem muitas opções com essa espada. É linda. É maravilhosa. É fashion. E a gente sempre gosta de jogar com ela, né? 10 de 10 é a minha nota para essa linda e bela exemplar de espada medievalesca. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu vou finalizando por aqui. Se gostou do vídeo, joinha, favorita e comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. A build está desse jeito aí para quem quiser copiar o Cavaleiro Clássico. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima. Falou. E tchau.